Oi Pedro, tudo bem filho? Ó, tô aqui na piscina, tá? Tá aqui num lugar bem gostosinho, a piscina ainda não abriu, mas eu vou na piscina ainda. Ah, já abriu, ó, o rapaz já falou que abriu, tá bom? É, isso aí. Então, deixa eu te contar, tava aqui passeando, adivinha o que aconteceu comigo? Fiz uma nova amizade, essa é a Aline, ela mora aqui em Brasília, viu filho? E nós vamos aproveitar aqui o tempo, tá bom? Então, boa viagem aí pra você, Pedrinho. Beijo, filho. Tchau! Que legal!